Fala galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo Galera, estou de volta aqui no GTA V Online Para mais uma corridinha Estou aqui com o meu X80 aqui, vermelhão E vamos lá Vamos dar corrida é TBL, Heineken e Itacarai Estava recomendado no T20, eu não vi A hora que eu vi, eu vi depois na verdade Só que eu acabei colocando o X80 Mas vamos lá, são Duas voltas E seis checkpoints Vamos lá, por enquanto está fazendo certinho aqui o X80 Para caralho, para qual lado é? Caralho, o que aconteceu? Não entendi agora Vamos lá de novo Deveria ter pegou Essa caralho, nem entra direito Essa porcaria Vamos lá Por enquanto está indo Aê Agora sim, era por cima que tinha que ir Eu fui por baixo Caralho E essa câmera do demônio Câmera 100 hematográfica do caralho Porra Não dá de ver nada Vou jogar um pouquinho para cima Aê Acabei caindo no mar Que vacilo Vamos lá Segunda volta já Isso aí, segunda volta Aí, entrei certinho Vamos lá Vamos ver o que vai dar agora Por enquanto está indo Aê, virou certinho Ah, cara Deu a mesma coisa Aê De boa Achei que me fundei Pegando o T20 Aê, cai certinho Em cima do cheque O cara parece que não conseguiu O outro está paradão Que vacilão, cara Porra Corrida delícia Fácil Não vai fazer uma corrida dessa Então é isso, galera Primeirinho Muito obrigado por que assistiu Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu